E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, trazendo o episódio número 2 da nossa série de Minecraft Factions, galera. Sim, no episódio de hoje de Factions eu vou explicar o episódio de recrutamento para Aranha Team. Como assim, Crazy, recrutamento? Eu vou explicar os requisitos para você entrar na minha team. Como assim entrar na minha team? Porque, como eu falei no último episódio, o Factions vai ter a sua facção com tantos, tantos players. Ainda não sei se eu vou fazer 5 players ou 4 players, galera. Vocês vão falar, nossa, Crazy, mas é só 8 players. Mas, galera, nem sempre vai estar os 4 players da mesma time online. É muito, muito raro acontecer isso. Então, tipo, é muito raro. E muita gente quer jogar no meu time, muita gente. Então, beleza. Galera, os requisitos para você ser da minha team é muito, mano, é muito, muito, muito simples, galera. Muito simples mesmo. Ó, é muito fácil. Para você ser do meu time, você tem que me... Mano, é uma coisa muito simples. Para quem joga Fortnite, você tem que me apoiar no Fortnite e mandar uma print para mim, tipo, confirmando que me apoia. E também, tem que entrar no grupo do Discord que vai estar aqui na descrição, galera. Se você entrar no grupo do Discord que está na descrição e mandar para mim, é... Que você me apoia no Fortnite. Essas coisas. Ficou de noite, tira, manda o inventário. Que você me apoia no Fortnite, etc. E quiser participar da minha team, você vai participar. Não, não vai ser tipo assim. Já vai participar, né? Mas você já está meio caminho andado. Aí, o que vai acontecer? Eu vou chamar todas as pessoas que querem participar para a minha team e vamos fazer um desafio de PvP, galera. Aí, os que se sair melhor no PvP, vocês vão entrar para o meu time. Então, vai ser muito fácil. Não é difícil. Vocês têm que me apoiar no Fortnite, é o primeiro passo. O segundo passo... Onde é que é bloco novo? O segundo passo é vocês entrarem no grupo dos inscritos do Discord. É, terra cota amarela. Eu acho que eu não vou usar, não. Entrar no grupo dos inscritos no Discord. Que também é muito fácil. Para quem tem Discord, é só baixar. Tem para celular. Então, é muito fácil. E participar do desafio de PvP, que também é uma coisa fácil, galera. Não vai ser uma coisa difícil, galera. Não vai ser uma coisa difícil. Então, vai ser muito fácil, galera. Tipo, ah, não vai ser... Mano, vai ser muito, muito, muito simples. Muito simples, mano. Vai ser, tipo, muito simples mesmo. O que eu falo se eu falasse assim? Ah, qualquer um pode entrar no meu time. Galera, o meu último vídeo deu mais de 40 likes e mais de 150 visualizações. Eu já peço obrigado. Mas já pensou, tipo, dessas 40 pessoas que deram like, 40 pessoas... 50% querem jogar comigo. Mano, já passou, tá ligado? Tipo, já deu mais do que 4 pessoas. Então... Opa. Então, o esquema vai ser esse. E nós vamos sim, que vai ser a participação da aranha team, galera. Esse foi o recrutamento. O recrutamento de eu funcionar dessa maneira. É uma coisa muito, muito simples, se vocês quiserem participar. E por que eu tô correndo que nem louco? Eu quero fazer a minha base, galera, em Extreme Hills. Pra quem não sabe, Extreme Hills é nada mais, nada menos do que montanha, que eu já achei. Montanha. E, mano, eu vou ser muito desbeneficiado na série de Factions, porque vocês assistem meus vídeos. Então, vocês vão saber onde tá a minha base. E vocês vão saber tudo, 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 tudo de mim. Então, mano, vamos jogar e vamos se divertir, que Factions promete, galera. Factions promete demais, 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 demais. Então, vamos aqui. Eita, preula, tá chovendo muito forte aqui no Minecraft. E, mano, eu não sei se eu vou minerar, mas quem entrar na minha team, cada um vai ter sua... Cada um vai ter seu... Tipo, meio que o seu cargo, tá ligado? Vai ter cargos e cargos. Mas eu vou criar um grupo, um grupo especial do Discord pra quem é em fome da minha team. Aí vai ter o cargo lá. É minerador. Aí o cara vai ter que buscar minérios. Buscar minério, pedra, essas coisas. Construtor. Vai ser o cara que vai me ajudar a construir a nossa base, entendeu? E vai ter os linhas de frente. Os linhas de frente vai ser os caras que vão descobrir a base de outras pessoas. Eu acho que eu vou fazer lá. Vão descobrir a base de outras pessoas e vão atacar e me ajudar a atacar, entendeu? Mas não. O minerador vai poder também ajudar a construir, se ele quiser. O minerador também vai poder atacar a base. O construtor vai poder atacar a base, defender base. Então, tipo... Olha que legal esse bioma. Então vai ter tudo isso, tudo isso mesmo. Vai ser bem legal. Vai ser uma série que, tipo, todo mundo vai se jogar e vai se divertir juntos, galera. Todo mundo vai jogar e vai se divertir juntos. Então, tipo, vai ser uma coisa muito, muito legal mesmo de se fazer, galera. Galera, eu acho que eu vou fazer uma casinha simples lá em cima. E vai ser muito... Eu achei... Mano, eu achei um lugar muito, muito, muito bom. Se liga. Ó. Vente aqui, ó. Dá pra fazer umas coisinhas bacanas. Galera, aqui não vai ser a minha base. Mas eu vou fazer a minha casa aqui. A minha ideia da base, depois eu pergunto pra minha time. Mas o que eu quero fazer pra minha ideia da base, galera? Eu quero subir uns 20 de altura, tá ligado? Tipo, 20 blocos de altura e fazer a minha base em 20 de altura. Acho que a minha casa vai ficar aqui meio um pouco mais alto mesmo. E queria fazer, tipo, uns 20 de altura e fazer a minha base, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Mas, enfim. Eu vou deixar a minha crafting table aqui perto dessa árvore. Pelo menos eu não vou perder, porque eu vou lembrar que tá perto da árvore. Aí eu faço aqui, ó. Já vou fazer duas fornalhas, porque eu vou esquentando os vidros, galera. É, os vidros não, né? As areia. Ó, que eu peguei aqui alguns... Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Já era. Galera, eu vou fazer a minha casa rapidão. Então eu vou deixar aqui, ó. Essa parte do vídeo um pouco acelerada. Beleza, galera? Então vai ficar acelerado a partir desse exato momento, galera. Eu vou fazer a minha casa rapidão. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E galera, eu vou deixar aqui algumas regras Claras antes de acabar com o vídeo Porque teve uns B.O. no Discord, galera Eu já tinha falado antes E vou falar de novo, manter inventário Vai ter só de dia De noite o manter inventário vai sair De dia tá com manter inventário, ficou de noite Vai sair o manter inventário O porquê dessa regra, galera Porque se tiver, eu sou Da Aranha Team, vou dar um exemplo O Zip É da, do Dokkan E eu ver o Zip aqui De noite, eu quero matar ele Tipo, eu vou matar ele, pra, pra, pra Matei o Zip E aí vai dropar os itens dele Pra eu pegar os itens dele Tipo, de noite você vai poder matar as pessoas Pra pegar os itens que as pessoas tá no inventário Entendeu? Por isso que eu tiro o manter inventário De noite Pra você poder matar E pegar os itens das pessoas Entendeu? Aí teve gente que se matou E perdeu os itens E estava de noite Aí falou, ah, Curse Mas eu tinha nove diamantes Mas cara, eu avisei dessa regra Então eu não posso fazer nada Infelizmente eu não posso fazer nada Porque de noite vai ser Tirar o manter inventário Entendeu? Essa é uma das regras Porque, mano É muito legal você de noite Ver um cara de outra facção E matar ele E pegar os itens dele, cara Esse é o objetivo do Factions, cara O objetivo do Factions É você botar o terror no servidor Entendeu? Você tem que botar o terror no servidor Se você não botar o terror no servidor, cara Não vai ter a graça Não vai ter a graça o Factions Entendeu? Então é isso aí Galera, o vídeo de hoje foi esse Eu falei pra vocês basicamente o recrutamento Fiz a minha casa E achei onde vai ser mais ou menos a minha base Galera, como vocês podem ver Eu tô muito longe do spawn Eu não vou abrir aqui o mapa Porque senão vocês vão pegar minhas coordenadas Mas ó Tô muito longe do spawn Essa foi a minha casinha simples Mais bonita Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora Mano, do fundo do meu coração E na próxima, mano Na próxima eu vou tentar já ir matando alguém Ou minerar Porque eu tô muito fraco Fazer alguma coisa Pra fortalecer a nossa base Mas eu acho que eu vou fazer assim, galera Ó, eu tive uma ótima ideia agora Três episódios se fortalecendo Um episódio atacando Três episódios se fortalecendo Um episódio atacando O que vocês acham dessa ideia Comenta aí Minha rede social aparecendo aqui embaixo Galera Vocês já sabem agora Os requisitos pra participar Da minha team, galera Entendeu? Vocês já sabem os requisitos Então o grupo do Discord Tá aí na descrição O meu Instagram na descrição Se quiser conversar Então é isso aí Muito obrigado a todos Compartilha o canal com os amigos E deixa o seu like Que vai prometer muito Essa série de Facts, galera Então muito obrigado a todos Falou! Come on!